O primeiro relato é este daqui, encontrei meu avô em outra dimensão, como assim? Vamos ver. Olá Ana, meu nome é fulana e você pode me chamar pelo meu nome mesmo. Sempre troquem os nomes, vocês sempre serão fulanos e fulanas, troquem o nome de todos que estão dentro do relato, tá? Não importa se a pessoa fala assim, ah, eu não me importo que você fale o meu nome, eu quero que você fale o meu nome, ou não, troquem os nomes e avisem que os nomes estão trocados, por favor, tá bom? Então vamos lá. Meu nome é fulana. Então, eu sou de uma cidade, de uma linda cidade do interior de Goiás, mas eu moro em Goiânia há 16 anos, onde me casei, tenho uma filha e trabalho. Os meus pais ainda moram nessa outra cidade, mas eu vou sempre pra lá. Eu fui criada no catolicismo, mas desde pequena vejo e sinto algumas coisas diferentes, e por isso estudei durante um tempo o espiritismo, mas parei porque tenho muito medo. Então, Ana, eu acho que já estive em outra dimensão, uma dimensão paralela, sei lá onde. Eu vou te contar uma das vezes em que eu fui pra lá, porque teve outras vezes, mas depois eu vou escrever pra você. Bom, eu não conheci nenhum dos meus avós. Quando eu nasci, eles já tinham falecido, tanto pelo lado paterno quanto pelo lado materno. Um dia, já morando em Goiânia, à noite, cansada, cheguei do trabalho e fui dormir. Passado um tempo, eu acordei, levantei pra tomar água. Quando abri a porta do quarto, não tinha o corredor de casa, que dava ali na sala, mas tinha uma entrada de chão. Uma entrada? Não, tinha uma estrada. Não havia, eu que tô lendo errado aqui, não havia o corredor que dava na sala. No lugar do corredor, havia uma estrada de chão. Era um lugar muito bonito, que escrevendo agora pra você, consigo até lembrar da paz que eu senti naquele lugar. Sim, era um lugar de paz. O vento batia em mim, eu olhava pros lados e era um campo verde, com flores amarelas. Essa paisagem perdia de vista, do tanto que era grande esse campo. Eu, assustada, pensei, gente, só pode ser um sonho. Mas eu sentia que eu estava acordada, e nesse momento eu ouvi uma voz me falando pra seguir por essa estrada. A voz era forte de um homem que eu não via, eu só ouvia, e me dizia assim, siga em frente. Gente, eu preciso abrir pra roliça, porque senão não dá paz. Pronto. Voltando aqui então. E a voz dizia, siga em frente. Nesse momento eu comecei a andar pela estrada de chão e não senti medo algum. Eu me sentia bem, eu sentia uma energia boa, uma alegria dentro de mim. Quando avistei uma casinha simples, tipo aquelas casas de roça, e encostado no portal ali, olhando pra mim, com um semblante feliz, um sorriso no rosto, havia um senhor. E a voz me falou, vai lá, é o seu avô. Eu que nunca tinha visto nem foto do meu avô, pai do meu pai, já sabia que era ele. Cheguei perto e ele me falou, Oi minha filha, que bom que você veio, eu estava esperando. Entra, vamos? E eu toda alegre, entrei naquela casinha. E Ana, eu lembro de detalhes lá de dentro. Era bem simples, mas tudo muito limpo e tão bom. Na hora que eu entrei, eu falei pra ele, mas como assim? Eu não estou entendendo nada, eu estou sonhando? E ele me respondeu, não. Eu sempre quis te ver de perto e hoje você pode vir. Aí nisso chegou mais um senhor que ele me apresentou e disse, Esse é o seu tio avô. Era um senhor parecido com ele, que eu nunca tinha ouvido nem falar, mas ele era muito bonzinho. Nós ficamos conversando e eles contavam histórias do meu pai quando eu era pequeno e riam bastante. Quando ouviu um barulho que veio de um quarto, que tinha num corredor ali daquela casa. Meu avô me olhou e disse, Vai lá ver, é sua bisavó. A mãe dele, no caso. Ela estava recostada numa cama, fazendo crochê. Eu me emocionei na hora e falei pra ele, Nossa, eu nem esperava conhecer o meu avô e agora também conheço minha bisavó. Ele sorriu, peguei nas mãos dela. Mãos magrinhas e branquinhas, de pessoa bem idosa, sabe? Nós conversamos bastante. Eu, meu avô, meu tio avô e minha bisavó. Nós rimos. Eles me contaram várias histórias. Olha, estava tudo tão bom. Até que num certo momento ele ficou sério e falou que eu tinha que ir embora. E eu falei, mas já, eu vou ficar mais um pouco. Ah, vou ficar. E ele, bem sério, disse, não. Não. Vai logo, senão não vai dar tempo. Eu levantei depressa, me despedi deles. E na porta da casa, quando eu estava saindo, ele pegou nas minhas mãos e falou, Manda um abraço pro seu pai. Eu estou sempre olhando vocês. E logo terei que ir lá. Ele falou isso com um olhar triste. Mas eu dei um abraço nele e a voz me falou, Vá reto e não olhe pra trás. E eu segui a estrada e quando me vi, estava flutuando no meu quarto. Isso mesmo, gente. Eu me vi dormindo na cama e eu flutuava por cima do meu corpo quando caí de uma vez num pulo e acordei. Ana, o quarto tinha um cheiro de flor. Eu sentia uma felicidade dentro de mim. Parecia que eu ia explodir por dentro. Era uma vibração tão boa. Eu fiquei a madrugada toda me lembrando disso, pra não esquecer nenhum detalhe. Quando amanheceu, contei pra minha irmã. Nessa época eu não era casada. Eu morava com a minha irmã. Aí a minha irmã achou incrível o que eu vivi nesse lugar. E ela é espírita, né? E acredita mesmo que eu estive com eles. Mas ao mesmo tempo nós ficamos preocupadas com o que ele falou quando eu fui embora de lá. Ele ficou triste e disse que logo teria que vir. Bom, preocupamos porque o nosso pai é idoso. Na época ele tinha 78 anos e com problemas de saúde. E nós pensamos que poderia ser algo que aconteceria com ele. Mas passado uns dias recebemos uma notícia que um irmão do meu pai, que morava em outro estado, havia falecido. Aí eu e minha irmã ficamos pensando que era isso, né? Que o meu avô quis me dizer quando falou que teria que vir pra cá. Então, Ana, esse lugar é cheio de detalhes que se eu for contar aqui vai ficar muito longo o meu relato. Mas essa foi uma experiência maravilhosa. Um grande abraço. Eu e minha irmã somos fãs de vocês. Manda um abraço pra ela. Você é demais. Tenho mais experiências que vou escrever pra você logo, logo. Beijos. Ó, um beijo pra você, um beijo pra sua irmã. Muito obrigada pela história. Então, nesse caso, eu acho que você não percebeu. Mas você saiu do corpo e percebia tudo como sendo real. Não que não fosse, mas era do lado espiritual da coisa. Você saiu andando, mas numa projeção, talvez, né? Não com o corpo físico você tenha aberto aquela porta e ido pra um outro lugar, de uma outra dimensão. Mas acredito que você acabou se desprendendo aí do corpo e indo pra um local onde o seu avô e a família talvez se encontrem. E você teve a chance, o privilégio dessa visita. Como vemos em alguns outros relatos por aqui. Não é? Muito legal.